Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta segunda-feira dia 8 de maio de 2023 Salacionei 12 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Jogo entre Brighton contra Everton O jogo rola 1h30 da tarde Bom galera, temos um Brighton favorito Vejam só a situação do time do Everton O time vem de 5 jogos seguidos Que não sabe o que é vencer Está em uma fase muito ruim Diferente do time do Brighton Que já somou 2 vitórias consecutivas Joga em casa, é um time muito forte De 5 jogos que fez em casa O time do Brighton O time só perdeu ali um jogo Que foi nas penalidades Para o time do Manchester United Beleza? E na classificação o time está muito bem Atualmente o Brighton está na briga por uma vaga Na Liga dos Campeões Atualmente é o sétimo colocado Por conta disso, melhor opção Brighton para vencer jogando o casa Pagando 0,40 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1,57 Um possível placar exato 3x1 para o time do Brighton Beleza? Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Udinese contra Sampdoria O jogo rola também 1h30 da tarde Aqui nesse confronto Acredito muito na vitória Do time da Udinese, galera Porque esse time da Sampdoria Jogando fora de casa Joga muito mal De 5 jogos que fez fora O time da Sampdoria Tem ali 4 derrotas e 1 empate, né? Já o time da Udinese Joga em casa fez 5 jogos Tem 3 empates e 2 vitórias Por conta disso Melhor opção Udinese para vencer jogando o casa Pagando 0,50 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols e meio Pagando 1,89 E um possível placar exato 2x1 para a Udinese Pulamos agora para a Alemanha Terceira divisão Jogo entre Verle contra Osnabruc O jogo rola às 2h da tarde Bom, galera Nesse confronto Acredito muito no mercado de gols Porque são times que jogam de maneira ofensiva Vocês podem observar aí Que os últimos 5 jogos Do time do Verle Ou bater ambas Ou bater acima de 12 gols e meio A maioria dos jogos Do time do Osnabruc Da mesma forma Beleza Então eu não vou nem enrolar muito Melhor opção do confronto Jogo de ambas marcas Pagando 0,50 Opção mais arriscada Vitória do Osnabruc Pagando 0,91 Já que na minha opinião O time do Osnabruc É melhor tecnicamente Do que o time do Verle E um possível placar exato 2x1 Para o Osnabruc Beleza Pulamos agora para o Israel Primeira divisão Disputa do título Jogo entre Asdode Contra o Apoio Berchevá O jogo rola às 2h30 da tarde Bom família Temos um Apoio Berchevá Favorito Por que? Vejam só a situação do time do Asdode 5 jogos 4 derrotas e 1 empate Além do time ser bem inferior Tecnicamente Também não tem se acertado Nada que esse time do Asdode faz Dá certo A face dele fala por si só E o Apoio Berchevá Tem jogado bem Já soma 3 jogos seguidos Que não perde Por conta disso Melhor opção do confronto O Apoio Berchevá Para vencer fora Pagando 0,57 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 0,93 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Apoio Berchevá Beleza Pulamos agora para a Maccabi Raifa Contra a Maccabi Teo Aviv O jogo rola às 2h30 da tarde Bom galera Esse confronto promete ser aberto E movimentado em gols Porque envolve As duas melhores equipes lá do Israel Beleza E são times que ultimamente Tanto estão marcando gols Como também estão sofrendo Vocês podem ver que os últimos 5 jogos Do time do Maccabi Raifa Todos os últimos 5 Bateu ambas marcas Os últimos 5 jogos Do Maccabi Teo Aviv Apenas um jogo Não bateu ambas marcas Na classificação O Maccabi Raifa é o líder Com 75 pontos E o Maccabi Teo Aviv É o terceiro colocado Com 67 pontos Então a boa aqui do confronto Jogo de ambas equipes marca Pagando 0,67 Beleza E a opção mais arriscada Dupla chance para o Maccabi Raifa Pagando 0,36 E um possível placar exato 2 a 1 Para o Maccabi Raifa Beleza Que de 5 jogos que ele fez Fora de casa Não venceu nenhum Perdeu 4 E empatou apenas 1 jogo Já o time do Esteua Bucureste Joga em casa É um time muito forte 5 jogos em casa 3 vitórias E 2 empates Então melhor opção do confronto Esteua Bucureste Para vencer jogando casa Pagando ali 1,50 Outra boa opção Jogo acima De 2 gols e meio Pagando 1,93 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Esteua Bucureste Beleza Voltando lá para a Itália Série A O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Suassuolo Contra Bolonha O jogo rola Às 13h45 da tarde Nesse confronto Acredito muito Em um bom resultado A favor do time Do Suassuolo Galera Porque esse time Do Suassuolo Joga em casa Tem sido um bom mandante Os últimos 5 jogos Dele em casa São 4 vitórias E 1 empate Beleza Já o time do Bolonha Fora de casa Costuma ter bastante dificuldades Porque de 5 jogos Que fez fora o Bolonha Só tem apenas 1 vitória Por conta disso Não vou nem enrolar muito Melhor opção Dupla chance A favor do time Do Suassuolo Pagando ali 1,42 1,36 Está variando Vai depender da banca E a opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando 1,84 E um possível placar exato 2 a 1 Para o Suassuolo Beleza Pulamos agora Para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Aroca Contra Porto O jogo rola As 5,15 Da tarde Nesse confronto Eu vejo o time do Porto Sendo o favorito Um time que Para quem não sabe É um dos melhores Lá da Liga do Portugal Está em uma boa sequência Também o Porto Vem ali de 4 vitórias E apenas um Um empate Beleza E no confronto direto Entre essas duas equipes Só deu o Porto 5 jogos Entre as duas equipes São 5 vitórias consecutivas Para o time do Porto A favor do time do Aroca Quer dizer Contra o time do Aroca Perdão Então por conta disso Vou de melhor opção Porto vencendo fora Pagando 1,36 Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Pagando 1,70 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Porto Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Corinthians Contra Fortaleza O jogo rola Às 8 horas Da noite Aqui nesse confronto Eu vou partir Para o mercado de gols Galera Porque o Corinthians Ele não está passando Por um bom momento Está oscilando bastante E já vem o que? De 2 derrotas seguidas Vai pegar esse time Do Fortaleza Que é um time Muito bem treinado E que também Está jogando Um fino da bola Esse time do Fortaleza Ele vem o que? De 5 vitórias consecutivas Beleza Sabemos que o Corinthians É melhor tecnicamente Também vai jogar em casa Vai poder contar Com o apoio da torcida Só que eu confesso Para vocês Que eu não estou Tão confiante Nesse Corinthians Não Então Eu acho aqui Galera A melhor opção Jogo acima De 1,5 Beleza Até porque São times que sempre Marcam gols Com regularidade Então Melhor opção Jogo acima De 1,5 Pagando ali Nesse exato momento 1,44 Beleza E opção mais arriscada Dupla chance A favor do time Do Fortaleza Pagando 0,53 E o possível placar exato 1 a 1 Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Atlético Goianiense Contra Londrina O jogo rola 8 horas Da noite Bom Temos um Atlético Goianiense Favorito Com certeza Deve ser uma das equipes Que deve brigar Para subir Para a Série A Do ano que vem O Atlético Goianiense E Na classificação Ele é o sexto colocado Está muito bem Jogando em casa É um time muito forte Esse Atlético Goianiense Fez 5 jogos em casa Tem ali Um empate 4 vitórias consecutivas Então Melhor opção Atlético Goianiense Para vencer Jogando em casa Pagando ali 1,58 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols De 12 gols e meio Pagando Pagando Ponto 71 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Atlético Goianiense Beleza Pulamos agora Para o Uruguai Primeira divisão Abertura Jogo entre Racing Montevideo Contra Penharol O jogo rola Às 8 horas Da noite Aqui no confronto Eu vejo galera O time do Penharol Sendo o favorito Vejam só a situação Desse time do Racing Montevideo De 5 jogos O time só venceu Apenas um E para quem não sabe O time do Penharol É considerado Um dos melhores times Lá do Uruguai Se juntando lá Com o time do Nacional Beleza E ele não tem jogado mal Esse time do Penharol Então Eu não vejo uma melhor opção Aqui nesse confronto A não ser Penharol Para vencer fora Pagando ponto 67 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali Super bem Pagando 2,5 E o curso Vou placar exato 3x0 Para o Penharol Beleza Para finalizar agora Lá na Colômbia Primeira A Abertura Jogo entre Deportivo Cali Contra Envigado O jogo rola às 8h15 Da noite Aqui no confronto Eu vejo o Deportivo Cali Sendo o favorito Porque esse time jogando em casa Ele tem um bom desempenho Vocês podem ver Que de 5 jogos Que fez em casa O Deportivo Cali Ele tem 4 vitórias E 1 empate Já o Envigado Fora de casa Costuma ter muitas dificuldades Porque de 5 jogos Que ele fez fora Não venceu nenhum Empatou 3 E perdeu 2 Beleza E o Deportivo Cali É bem melhor tecnicamente Então melhor opção do confronto Deportivo Cali Para vencer jogando em casa Pagando ponto 67 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 62 Imposto Vou placar exato 2x0 Para o Deportivo Cali Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Polônia Segunda divisão O time do Sousa Noviec Para surpreender O time do Termalica Pagando 4.50 O time do Sousa Noviec Galera Não tem jogado tão mal Vocês podem ver Que o time Já soma o que? 3 jogos que não sabe O que é perder Tem jogado bem E por que não? Ele não surpreende fora Pagando 4.50 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Suécia Alvescan O time do Calmar Para surpreender O Dijurgaarden Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra Também galera Já que o time do Calmar Está em uma sequência Muito boa Ele vem o que? De 3 vitórias e 2 empates Ou seja 5 jogos que não sabe O que é perder E por que não? Ele não surpreender Fora de casa Pagando 4.33 Beleza Próxima zebra Lá pela Grécia Superliga Disputa do título O time do Ares Para surpreender O time do AEK Pagando ali Nesse exato momento 7 Beleza Uma boa zebra galera Porque esse time do Ares Ele não tem jogado tão mal Vocês podem ver Que de 5 jogos O time só perdeu Apenas 2 E nesse confronto Ele joga em casa Tem o apoio total Da sua torcida E ele pode sim Surpreender o time do AEK Pagando 7 Beleza Última zebra Lá pelo Brasileirão Série C Primeira fase O time do Autos Do Piauí Para surpreender O Confiança Pagando ali 4.6 Beleza Uma boa zebra né Já que a Série C Costuma dar muita zebra Beleza E o time do Autos Não tem jogado tão mal E por que não? Ele não surpreender Fora Pagando 4.6 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Atlético Goianiense Para vencer casa Pagando ponto 53 E no jogo do Corinthians Contra o Fortaleza Partida acima De um Goimeu Pagando ponto 43 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O Brighton Para vencer casa Pagando ponto 36 O Porto Para vencer fora Pagando ponto 35 E o time da Udinese Para vencer casa Paga no ponto 47 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiante Em nenhum desses palpites Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative também o sininho Das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso